Dizem que você é o sucessor do Silvio. É verdade? E se for, fico feliz, porque você é simples, carismático e muito comunicativo como ele. A propósito, recebe muitas cantadas de fãs e dos fãs? Não, na verdade, essa história de substituir é... isso não existe, né? É igual eu substituir Pelé, não tem substituto, substituir Roberto Carlos, não tem... Isso é lenda. Na verdade, ele é meu grande ídolo também e o que eu quero é estar trabalhando com ele, aprendendo com ele para poder fazer um trabalho bem feito. Isso demora. E sobre os fãs, na verdade, eu tenho um assédio legal, uma amizade bacana. Eu tenho mais contatos nas gravações do programa, durante a recepção do auditório, converso com o auditório, tiro foto com o auditório. Claro, sempre tem as brincadeirinhas, tem as cantadas, mas você se faz... faz que não entende. E tem... como eu faço programa também de telefone ao vivo, eu recebo aquelas brincadeiras... Lindo, lindo! Como eu não acho, eu fico vermelho e fico sem graça. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, eu gosto. É uma coisa boa. Agora, tem as cantadas mais sérias, né? Que... essa você... entende e ó... Você não sabe qual que é a intenção da pessoa que está te cantando, né? E eu já sou comprometido, já sou casado, tenho três filhos, sou pai de família, então já aproveitei muito minha vida. Contato.